Alô, bom Jesus, vamos dançar forró que vai ser só chino e derramar Vai, fã! Pega no forró Ah, quem disse que vaqueiro não ama, mas ainda me entreguei Quando me arrastou pra cama, aquela sentada daí eu vinciei Quem disse que vaqueiro não ama, mas ainda me entreguei E me arrastou pra cama, vai, Reginho, vai Olha aqui, vaqueira testada, diferenciada Caprichada sentada, bichada sentada Vaqueira testada, diferenciada Bota só um pouquinho de retorno aqui, no trecado, no trecado Ei, que chama, ei, já usa a caceteira Ei, já usa a caceteira Você disse que ia chegar de cinco horas, viu Chegou atrasada Eu só encher e derramar Ah, quem disse que vaqueiro não ama, mas ainda me entreguei Me arrastou pra cama, aquela sentada aí eu vinciei Disse que vaqueiro não ama, disse que vaqueiro não ama, mas ainda me entreguei Tu me arrastou pra cama, aquela sentada aí eu vinciei Olha aqui, vaqueira testada, diferenciada Paqueira testada, bichada sentada Bora, 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 bora Segura aqui Ah, quem diz que o raqueiro não Mas ainda me entreguei Quando me arrastou pra cá Ela sentada, aí eu me chiei Eu disse que o raqueiro Mas ainda me entreguei E me arrastou pra cá Mas eu aquela sentada Olha que vaqueira testada Diferenciada, bichada sentada Bichada sentada Vaqueira testada Diferenciada, bichada sentada Olha que vaqueira testada Diferenciada, bichada sentada Bichada sentada Vaqueira testada, diferenciada Bora, 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 bora Vem! Onde eu tinha Uma missa Mas vamos pisar nessa gênera Vai, bora, pretinho! Toda vez que eu sinto o cheiro do teu pé Perfume Eu morro de vontade de parar Toda vez que eu sinto o cheiro do teu perfume Tu és arte Que Deus é Senhor Minha mesa Até desarrumada é teu Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Vai, bora, 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 bora Isso é Sak Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo, eu me sinto na jovem Tu és a arte que Deus desenhou Minha Deusa, até bicho arrumar Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha Deusa, até bicho arrumar Minha Deusa, até bicho arrumar Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Regio Gravações Sanchei, né, Ramana? Bom demais, Sanchei, né, Ramana? Dá a nossa boa noite a cada um de vocês Sejam todos bem-vindos Aqui, Espetinho Brasa Quente Dizer que pra nós é uma honra estar aqui Pela primeira vez novamente Voltando nessa casa maravilhosa Em nome de Aldi Júnior Produções Mas eu espero o ano inteiro pra chegar Mas eu espero o ano inteiro pra chegar Com medo e ruim acende logo o poeirão Forró que só tá na tarde não Carolina já subiu Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai Ela espera o ano inteiro pra chegar o sonhoão Com medo e ruim acende logo o poeirão Forró que só tá na tarde não Carolina vai no chão Espera o ano inteiro pra chegar o sonhoão Com medo e ruim acende logo o poeirão Forró que só tá na tarde não Carolina já subiu Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina vai nele Amigo Jotinha Cinco da manhã o sol ainda tá nascendo Cavalou na pistola e o vaqueiro tá correndo Um litro de ideia foi um terceiro Eu tô pra lá de medo Procurando uma área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Na vaqueira na comandante dela Com vaqueira pra sofrer Chorei, tava guiada, eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena Chorei, tava guiada, eu chorei Quando tocou a nossa música chorei Chorei, 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 chorei Saudade da morena Bora, Damião, filmagem, meu filho Cinco da manhã o sol ainda tá nascendo Cavalou na pistola e o vaqueiro tá correndo Um litro de ideia já foi um terceiro Eu tô pra lá de medo Procurando uma área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Na vaqueira na comandante dela Com vaqueira pra sofrer Chorei, na vaqueira eu chorei Quando tocou a nossa música chorei Chorei, 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 chorei Saudade da morena Chorei, na vaqueira eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena eu chorei Eu chorei, 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 chore É na pegada do forró do Robertinho Hoje é lá tudo querendo se vingar no boy Ligou pras amigas, não ligar, ligou pra nós A revoada lá no meu apartamento Tudo doce De aqui de maçaneiro pra sentir qual o macete Sou a gadozão, mas vou matar a sua sede Hoje ela descobre na boquinha, nada, nada Ela descobre que a boca passei veiada E vai ser que eu, tu e a tua amiguinha Cadê lá na dela, rabo, cadê lá na minha Eu, tu, a tua amiguinha E eu nem sabe quem é a dona da língua Olha que eu, tu, a tua amiguinha Cadê lá na dela, rabo, cadê lá na minha Eu, tu, a tua amiguinha Ligou pras amigas, não ligar, ligou pra nós A revoada lá no meu apartamento Tudo doce Que te maçaneiro pra sentir qual o macete Sou a gadozão, mas vou matar a sua sede Hoje ela descobre na boquinha, nada, nada Ela descobre que a boca passei veiada E vai ser que eu, tu e a tua amiguinha Cadê lá na dela, rabo, cadê lá na minha Eu, tu, a tua amiguinha Do escurinho ninguém sabe Eu, tu, a tua amiguinha Cadê lá na dela, rabo, cadê lá na minha Eu, tu, a tua amiguinha Do escurinho ninguém sabe Eu, tu, a tua amiguinha Ao vivo nos pretinhos, o braço aquento Queimou Jesus Só enchendo e derramar Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Não vai ser fácil assim Bebi da balada, eu sou ouvindo o rolê Tu brota aqui, tu tá sagaz Toda gostosa, a gente faz Te dou um love, que tu é fã Gostosinho meu sapatinho vai até de manhã Ah, 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 ah Love e sapatinho vai até de manhã Ah, 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 ah Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Tira a calcinha, sujinha Gostosinho meu sapatinho vai até de manhã Ah, 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 ah Love e sapatinho vai até de manhã Ah, 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 ah Bora, 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 bora É na batinha Só enchendo e derramar a batinha Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Não vai ser fácil assim Bebi da balada, eu sou ouvindo o rolê Tu brota aqui, tu tá sagaz Toda gostosa, a gente faz Te dou um love, que tu é fã É gostosinho, é sapatinho Tu vai até de manhã Ah, 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 ah Love e sapatinho vai até de manhã Ah, 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 ah Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Tira a calcinha, sujinha Gostosinho meu sapatinho vai até de manhã Ah, 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 ah Love e sapatinho vai até de manhã Ah, 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 ah Vai pedindo, volta e vai até de manhã Ah, 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 ah Love e sapatinho vai até de manhã Ah, 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 ah Bora, pretinho da betaleira do legal Vem, 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 vem Vem na batida, vem na batida, vem no forró Vem, vem, vem Vivia na kitnet, nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de fusão, tudo nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem é essa? Ela vem carro de luxo, celular da maçã Essa novinha tem homem fã, viajar o mês pra Paris No outro anista E o povo comenta, trabalha com quem é essa? Cha-ra-cha-cha Cha-ra-cha-cha Cha-ra-cha-cha-cha Bora, preto! Regio Gravações Vivia na kitnet, nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha, ela morava na minha Ela andava de fusão, tudo nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem é essa? Ela vem carro de luxo, celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem homem fã, viajar o mês pra Paris No outro anista Ai meu Deus, essa novinha tem homem fã, viajar o mês pra Paris E vem aí o aniversário de Josa Caceteira, próxima semana Vai ser uma semana de festa É, semana que vem Mais de vinte bandas vai fazer parte dessa festa Vai ser só a Xanderama Pedro Carga, Leto e Companhia Professora Mariquinha Professora Sétima Josa Caceteira, Ótica Delivery Seu Gui dos Cortes, Danilo Mendonça Aldi Júnior Produções, Reginho Gravações São patrocinadores oficiais dessa festa maravilhosa Aqui no espetinho Brasa Cacete Minha amiga Kelly Santos, marcando presença Hoje tá de onça aí, ó Só querendo morder o povo Bora Zé Repertório novo A novinha Zé Tapa, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha Zé Tapa, todo mundo sabe disso A novinha Zé Tapa, todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha Zé Tapa, todo mundo sabe disso A novinha Zé Tapa, toda mundo sabe disso A novinha Zé Tapa, todo mundo sabe disso Corajosa cacete, só enchida e derrama A novinha senta a pampa, todo mundo sabe isso Olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe A novinha senta a pampa, todo mundo sabe Olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe Isso vai novinha Vai novinha E 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 vai novinha Vai 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 A novinha senta a pampa Todo mundo sabe isso Olha a rogada que ela tem E todo mundo sabe disso Vai novinha A novinha senta a pampa Todo mundo sabe isso Olha a rogada que ela tem Todo mundo E vai novinha 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 Aperta o povo E vai novinha É a pegada do porrão Fora que eles são as minhas filhas Só enchendo e derramam Olha que eu vou trazer os contos De roteiro tá formado Saiu na sede e eu só volto Segunda-feira Vou falar queimado Do perdido na mulher Vou bater pro cabaré Vou trazer os contos De roteiro tá formado Saiu na sede e eu só volto Segunda-feira Vou falar queimado Do perdido na mulher Vou com forró Imagina se eu consigo Imagina se eu consigo Vou trazer os contos Faço esse revoluço Traz as contos Faço esse revoluço Imagina se eu consigo Imagina se eu consigo Vou trazer os contos Faço esse revoluço Puxa o fólicandinho Vai lá Bora, Damião Me dê uma dose aí Só enchendo e derramam Eu com 300 contos De roteiro tá formado Saiu na sede e eu só volto Segunda-feira Vou falar queimado Do perdido na mulher Vou com forró Eu vou partir pro cabaré Com 300 contos De roteiro tá formado Saiu na sede e eu só volto Segunda-feira Vou falar queimado Do perdido na mulher Vou com forró Imagina se eu consigo Vou trazer os contos Faço esse revoluço Traz as contos Olha Imagina se eu consigo Imagina se eu consigo Vou trazer os contos Faço esse revoluço Traz as contos Faço esse Olha queimado Olha queimado Olha queimado Olha queimado Olha queimado É puta revoada Só enchei de derramado Puxa essa flor Para, bebezinho Para, bebezinho A bebê já tá fazendo Uma epinada Nunca tá mostrando Meu talento Dedinho E a coisa E a coisa fica certo Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vai gostando a rama Vai mexendo nela Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Bora, 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 bora A bebê já tá fazendo A epinada louca Tá mostrando Não tá lendo Pedindo a boca Todo mundo O que eu tô vendo 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 Tô com vontade É de fazer Aquela paradinha Que eu só faço com você Aquela paradinha Que eu só faço Oi, a coisa fica certo Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vai gostando a rama Vai mexendo a fé Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela E lentinho, lentinho Lentinho e acelera Lentinho, lentinho Lentinho e acelera Lentinho, lentinho Lentinho e acelera Lentinho, lentinho Oi, a coisa fica certo Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vai gostando a rama Vai mexendo a fé Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Bora, 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 bora Aldo e Júlio Produções Ao vivo no Espetivo Brasar Quinta e Mãe de Azuis É só enchendo e derramar Chama-me Bora, Zé! Cheguei no baixo, eu ganhei a negra pra dançar Rebolando eu voltei pagueira Porrozinho tava bom demais Chega no piseiro na pressão que a repaz Cheguei no baixo, eu ganhei a negra pra dançar Rebolando eu voltei pagueira Porrozinho tava bom demais Bora, Regi, o gravação e pá! Chama-me no piseiro na pressão que a repaz Para-para-para-para Parapara-para-para-para-para-para-para-para Chama-me no piseiro Na batida do forró Cheguei no baixo, eu ganhei a negra pra dançar Rebolando eu voltei pagueira Rebolando eu voltei pagueira Porrozinho tava bom demais Chama no piseiro na pressão que a repaz Cheguei no baixo, eu ganhei a negra pra dançar Rebolando eu voltei pagueira Porrozinho tava bom demais Chama no piseiro na pressão Parapara-para-para-para-para-para-para Chama no piseiro Chama no piseiro Vai! Preto, bom Bora, pretilhos e fala, Zezinho, vai, vai, vai Eu conheci uma americana lá na raqueta Ela falava comigo que eu não entendia nada Na minha cabeça ela queria porrosa E na minha outra chamei ela pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim Valeu, caceteira! Bora, Kelly! Bora, Kelly! Eu conheci uma americana lá na raqueta Ela falava comigo que eu não entendia nada Na minha cabeça ela queria porrosa E na minha outra chamei ela pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Caceteira! Na batida, na batida do forró Ele bem é carro chique, treina na smart fit Ele bem é carro chique, treina na smart fit Ele bem é carro chique, treina na smart fit Ele bem é carro chique, treina na smart heat Ele bem correu Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O homem tá estourado É o coroa, é o coroa A novinha fica... A novinha fica tudo no lugar da cama de estrola Ele tem, é carro chique Treina na Rio Smart Fit Camisa é rubor Seu cabelo é grisado Profissão é empresário O homem tá estourado A novinha fica tudo no lugar da cama de estrola É o coroa, é o coroa A novinha fica tudo no lugar da cama de estrola Vem! O homem tá estourado Eu chamei a novinha pra lançar Vem! 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 Chamei a novinha pra dançar Vem! 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 Planeta pra cá Pra, 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 pra Pra, pra, pra rumoda pra lá É da batida do forró Poder de turma da Cola Saca Vamos! Boa noite Essa remora ali no barzinho Passei na casa dela Ela subiu na minha lei Tava tão feliz A gente dançou Tomava relada Ela viveu Mas me embriaguei Meus olhos fecham Olha ela Passei na minha Oh, o pai da Rai Luz Tem um espetinho Ela terminou Oh, o pai da Rai Luz Já tá se mandou Do eu aqui no peito O ronco do motor Oh, o pai da Rai Luz Chegou uma mensagem, mora ali no bar Passei da casa dela, ela subiu na minha mesa Tava tão feliz A gente dançou, tomava gelada, ela me brilhou Mas me embriaguei, meus olhos fechou Quando eu acordei, ela se vai com o pai da luz Ela terminou Doeu aqui no peito O rouco do motor É na batida, na pegada do forró É mais sucesso ao viver Tá com saudade no meio do estou Sentir o seu corpo no meio Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova Que me ama Arrubava Ô Jesus Peca Guanabari Peca Guanabari Vem se juntar O seu neném Cuida de mim Cuida de mim Olha que tá com saudade no meio do estou Sentir o seu corpo no meio do estou Fora à distância Se tu me ama Se tu me ama, muda de cidade Prova 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 Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também É bonitinho, rapaz, esse irmão de Reginho, viu? Mas parece, viu? É na batida, é na batida, é na batida do forró Tem cara de me fazer sofrer Eu não vou envolver, você foi só um rolê Mas pensa no rolê O que fazer? Que paz gostosa? Ai, me apaixonei Eu tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha, quem não é? Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Dá vontade de morder Esse seu beijo vagabundo Carinha, quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Dá vontade de morder Bora, Zezinho, toca direito Vai, tu não se bora É na batida, é na batida, é na batida do forró Eu não vou envolver, tem cara de me fazer sofrer Eu não vou envolver, você foi só um rolê Mas pensa no rolê Vem, me faz gostosa Ai, me apaixonei Vem Tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha, quem não... Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa É, é do Brasil É, é do Brasil É, sempre de um vagabundo Carinha, quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Do vagabundo Saixene, levar pra casa Saixene, levar pra casa Ou seatene, levar pra casa Ou seatene, levar pra casa É na batida, é na batida do forró Olha que vai começar um showzinho de história Bota o celular pra carregar O remédio pro coração Olha que hoje eu morro de ar Olha como o olho Pra mim soca a porta Nada melhor do que o tempo Tá provando no próprio E ligar pro psiquiatra Hoje tu vai doida Me ver por dia que vem É melhor tu bloquear Ligar pro psiquiatra Hoje tu vai doida Me ver por dia que vem É a negra É só encher e derramar Vai começar um showzinho de história Bota o celular pra carregar Coração Olha que hoje eu morro de ar Olha como morro Pra mim virar pra tu soca a porta Nada melhor do que o tempo Tá provando no próprio Ligar pro psiquiatra Ligar pro psiquiatra Oi, tu vai doida É na batida, é na batida, é na batida É na batida, é na batida Vá Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Tanto mais não sai Tanto mais não sai Seu cheiro E pra que não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar Te amar Com a batida sua Vai esquecer Sair do pensamento Olha, sabendo que não dá Olha, queria esquecer Já vou pelar Só me botar, tava, te bater, me machuca Pela tua bola A opção desse vaqueira Peço no teu beijo E é esquecer Sair do pensamento Só me botar, tava, tava, me machuca Vai te enrolar A opção desse vaqueira Peço, vai, Zezinho, vai É na batida, é na batida É na batida, é na batida Tá sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Para de mim não sai Teu cheiro E pra que não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar Te amar Com a batida sua Vai esquecer Sair do pensamento Olha, sabendo que não dá Queria esquecer Essa é a vou pelar Só me botar, tava, te bater, me machuca Vai te enrolar O som desse vaqueira Peço no teu cheiro Vai esquecer Essa é a vou pelar Da puta Vai te enrolar O som desse vaqueira Peço no teu cheiro Só penso no teu cheiro O som desse vaqueira O som desse vaqueira O som desse vaqueira O som desse vaqueira Ao vivo Olha que é hoje que eu saio de casa cruzando o meu dedo E a Diogo Eu aposto em todo o meu dinheiro Tô aqui tomando Rádio e Vasco O cachorrinho latindo Me feri no churrasco Por ela Só pra ganhar o seu amor Oh, Rosa Foge comigo Se eu ganhar hoje Não sai de aposta É uma gata Só enchei derramar Foge comigo Se eu ganhar hoje Não sai Oh, Damié Oh, Damié Se eu ganhar hoje Se eu ganhar hoje Ouviu o meu Espetiu o braço Quente Bom Jesus Só enchei derramar Olha que é hoje que eu saio de casa cruzando o meu dedo Nossa senhora Que tal Só pra ganhar o seu amor Oh, Rosa Ei, Rosa Rosa Bora, LN Tem água aí? Tem ali Tem água aí, LN? Ó, três águas E oito churrasco Oito salgados Arrola, Mara e o Ramos Simbó Bora, Toninho Meu patrão Só enchei derramar Robert Robert Na pisada Alfredo Rosa Mãe em uma esposa Mãe em uma pisada Mãe em uma pisada Mãe em uma esposa